I'm not a man, bitch He, 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 sui E até me assustei Eita, raia, anita Carraba xixi Parei pra reparar, tá com a bomba Eita, raia Yes, 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 yes Come on Yes, 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 yes Balmeiras balançado, toque No, 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 FUCK Jack! Jack! Cunt! Bulls! Calcio já deu, tem que ir pro banco. Defesa mundial de clubes 2012. Ai quebra meu argumento.